Existem aqui os fatores interessantes. Os dedos, aqui no arco, eles trabalham de várias formas. O polegar, ele gera contrapeso, o indicador, ele conduz muito a direção do arco. Quando nós estamos descendo o arco, olha só o movimento. O dedo médio, o indicador e o polegar é que trabalham descendo o arco. Na subida, a gente tem o polegar, mas nós temos esses três dedos aqui, trabalhando a subida do arco. Então, nós temos na descida, indicador e médio. Na subida, os outros, o dedo médio, o anular e o mindinho, eles empurram o arco para cima. Você pode fazer esse exercício. Tira o anular e o mindinho e desce o arco. Você começar a ter essa noção. Tira o indicador e deixa os outros dedos, para você ter a noção que eles estão subindo o arco. Na hora de fazer a retomada, a gente põe o dedo. Na hora de fazer o exercício, a gente tira. Ter essa noção da movimentação do arco ajuda muito. Tira o indicador e deixa os outros dedos. 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 O que é isso?